E aí, viduchos! Tudo bem com vocês? Fale comigo que está super e bem amigado bem! Hoje vamos de mais um vídeo para o canal, o primeiro vídeo do ano! Para quem é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, que já está a ver que a família está a crescer. Já temos 2K e 500 e tal! E é isso, né, viduchos! Para quem é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, clique no sininho para ter acesso a todos os vídeos, não perderam um vídeo meu sequer, porque eu trago muitos conteúdos variados, cabelo, maquiagem, sequer, vlog e tudo! E mais alguma coisa aqui no canal! Ah, sem esquecer também que todas aquelas pessoas, todos os seguidores aqui no canal, né, eu chamo eles de viduchos para as mulheres e para os homens viduchos! Eu acho que aquela pessoa que chegou do meu Instagram, se você ainda não me segue, aproveita e me segue, que eu vou deixar aqui a arroba, aquelas pessoas que viram do meu Instagram já sabem muito bem que eu chamo todo mundo por viduchos e viduchos! Sem mais demora, vamos naquela make bem básica, bem linda, que todas gostamos, né, para realçar mais daquela beleza, mais a autoestima e deixar um nojo! Sem mais demora, rada a vinheta! Primeiro, vou usar a minha comprensa, o meu algodão e a água micelar para hidratar e limpar o meu rosto da viduchos. Olhem já a diferença de uma parte que está já limpa e a outra parte que ainda não está. Aqui parece que tem mais brilho em relação a outra, isso porque... Esta água, além de purificar a minha pele, ela hidrata e dá brilho também na pele. Então, antes de você começar a fazer uma make, primeiro hidrata a sua pele, por favor, tá, viduchos? Agora eu vou usar este creme da Fora. Ai, sério, eu estou apaixonada por este creme porque ele purifica muito bem a minha pele, hidrata e além de dar... De deixar a minha pele bem mais suave, deixar a minha pele com um brilho irreconhecível que eu amo demais, amo muito mesmo. Eu estava a começar a criar meio feridinhas aqui, eu acho que é de tanto começar a fazer vídeos, né, para o Instagram de borrar o óleo. Que estava me trazer feridas aqui, olha, este creme milagroso ajudou-me na totalidade e eu estou apaixonada por ele, tá? Após a colocação do creme, vou usar o meu hidratante, ele contém o ácido hialurônico. E contém coisa, vitamina B5 e arginina, é arginina sim. Este serum é maravilhoso, é perfeito, eu simplesmente amo, porque ele atua nas várias camadas da pele. Eu estou a ler aqui para não falar à toa, tá? É isso. Umas três gotinhas do serum já é suficiente para mim. E espalhar bem no rosto todo. Adoro espalhar os produtos com as mãos. Com mais facilidade eu sinto. O produto também, ó, absorve muito bem na minha pele. Após a colocação do serum, vou deixar ele secar muito bem, para depois colocar, então, o primer. Esta make que eu estou a fazer é uma make para me durar o dia inteiro, por isso estou a usar todos estes produtos. Agora eu vou dar uma banadazinha no meu rosto para poder secar muito bem o primer. Se vocês tiverem um ventilador assim pequeno, de rosto, perfeito. Eu estou assim, já pus no meu carrinho de compra também esse ventilador, que é para mandar ver da Shane. Para ver se, na realidade, é bom e se vai funcionar muito. Porque tenho visto muitas blogueiras a usarem e eu quero muito usar, tá? Após deixar secá-lo muito bem, eu vou usar, então, o primer. O primer que eu vou usar é este, o da feira. Esse primer tem o meu coração, porque além de ele ser muito fininho, é muito fácil também de espalhar e absorver logo na pele. Olha lá como é que ele fica. E é fácil de se espalhar também. Em cima do olho, né? Que é na pálpebra do olho e aqui abaixo do olho, que é nas olheiras. Fácil e dá para espalhar lá para poder durar mesmo bem a nossa pele e a nossa make. Ah, fora isso, esta preparação de pele que eu estou a fazer também serve para preparação de pele para pele blindada, percebe? A única coisa que vai se faltar é no momento que tiver a cilar, a maquiagem com o pó, que é o pó também de frente, né? E também no momento que tem que usar a blindagem para poder ser uma pele blindada. Mas a preparação do início começa-se também assim, tá? Talvez num outro vídeo, um dia desses tragos aqui para vocês. Ou então dizem-me aqui nos comentários se vocês querem aprender uma pele blindada, tá? Uma make blindada, dizem-me aqui. Ou uma make aprovada, tá? Dizem-me aqui nos comentários que eu quero saber, viduchas. Agora, depois de já ter posto meu primer, que eu amo de milhões, vamos então fazer essas sobrancelhas para ficar linda. E hoje eu vou ensinar uma técnica muito, muito linda e prática de se fazer uma sobrancelha com o aspecto natural. Porque está muito em alta, muito, muito em alta, usar as sobrancelhas assim, porque o aspecto todo ele assim para cima com o aspecto natural. Eu vou usar esta minha cola prova d'água, da Linda. Uma cola prova d'água. É que eu vou usar. E o que que eu vou fazer? E vou usar também esta caneta da... Fuera. Oi! E vou usar este pincel da Shine. Vou pôr aqui assim, porque eu já estraguei esta minha cola, porque coloquei lá algo e agora não tá saindo. Vou usar este pincel da Shine. O que que eu vou fazer? Vou pôr lá dentro da cola, da garrafa de cola e vou estar a levantar os pelos. Por que que eu tô a usar a cola? Algumas pessoas usam o sabão, né? Usam o sabão para poder levantar as sobrancelhas, para dar aquele aspecto bem mais bonito, bem mais natural. Eu como quero uma maquiagem duradoura, né? Que possa durar o dia inteiro. Então, eu acho... Então, a técnica que eu encontrei foi esta. Foi esta, de usar cola. Ah, podem pôr a primeira camada e a segunda camada, mas não podem demorar muito tempo, tá? Não podem passar muitas vezes, que é para depois não sair a cola. Olha lá, percebem duchas? Não conseguem ver a diferença, né? Ah, pois ela está assim, toda ela levantada. O que que eu vou usar? A caneta. E aí E aí E aí E aí E aí Vou usar esse corretivo da fuêra para corrigir então as sobrancelhas. Vamos lá. Agora vou pegar na minha base da fuêra e com o outro pincel para dar o retoque aqui na parte de cima, tá? E ela já está assim. Agora vou dar umas bateriazinhas para selar então e sentar este corretivo. E a parte daqui onde tem a base eu vou dar uma puxadinha. E aqui vou fazer isso também para poder então igualar. Uau, eu gostei. Gostei muito. Agora vamos na colocação da base. Agora vou pôr a base no rosto todo para deixar ela secar antes de colocar outros produtos. Olha, não queria usar essa esponja. Ah, vou trocar de esponja. Vou usar o da fuêra, porque agora tenho o meu coração. E para mim parece que está muito mais do que eu troquei agora de gostos. Coitada da esponja que muito já usei. Agora parece que estou lhe descartada, hein? Tadinha da esponja. E que essa parece que sei lá melhor, sabe? Olha lá o acabamento dela. Com essa esponja da fuêra. Eu acho que vocês conseguem ver aqui o logo deles. Está escrito aqui. Fuêra. Vida. Espera. Essa esponja tem meu coração. Por isso que eu troquei. Porque ela sela de tão bem, mas tão bem. Olha isso. Olha isso. Eu tinha manches. Olha isso. Está lindo. Simplesmente lindo. Agora eu vou usar a paleta de sombra da fuêra. Que é esta aqui. E eu vou usar a flora. Que é esta cor que está aqui neste canto. Não posso virar assim porque ele está todo já acabado. E está já a cair. Que é para pôr aqui assim. Ela pigmenta tão bem. Agora eu vou usar um castanho. Que é Edward. Da cor Edward da fuêra também. Eu aqui estou a ver que está ficando muito giro. Muito giro mesmo. Agora eu vou usar esta cor hipnótico. Para apenas. Para apenas. Darmos. Uma. Realçadadinha aqui. Sabe. Uma. Uma aposta toda. Uma. Uma. Já estou amada Volta aí viduchas O que eu fui comer Dei uma pausa Dei um intervalo Olha a maquiagem A base ainda está bem intacta Ainda estive no fogo Fiquei sem comida com meus filhos Terminei de fazer o jantar Jantei, se tiverem lixo no meus dentes Não reclamem ainda, tá? Porque quando terminar a maquiagem Vou lavar os dentes para dar aquele tchan Todo bonito, tá? Mas voltando, continuando Na nossa América, eu até subi as escadas correndo Vou continuar Dar aqui o branquinho Ah, branquinho não É de que? Hipnótico Só para dar aqui uma iluminadazinha Ficar bonitinho Eu vou usar o rosa Aqui a parte Debaixo Do meu olho O mesmo rosa O mesmo rosa Que eu usei aqui Fazer no outro lado Vou pegar um outro pincelzinho E vou pôr um pouquinho Do castalho Para esfumar aqui Essa parte Debaixo Do olho Só um pouquinho de castalho Precisa ser muito Só para condizer Muito Vou dar mais uma esfumadazinha E agora Eu vou pegar no delineador Da foeira E vamos fazer um delineado Bem lindo Biduxas Fiz este olho Olhem para este olho Vamos fazer este olho Junto Tá Biduxas Então agora Eu usei Esta paleta Aqui de sombra Da revolução Da look Da look Fantástico Usei Esta cor Hot Tropico Que é Esta aqui Este brilho Que eu pus aqui em cima Que é para dar Um brilho Que é para dar Uma iluminada Carreguei Mesmo Bastante Para o brilho Aparecer Mais Carreguei Mesmo Muito Para o brilho Aparecer Mais Para ficar Bem mais Bonito E bem mais Visível Porque eu estava Achando que Pronto Estava achando que A make Estava a ficar Simples demais E eu queria Uma make Uma make Uau Pá Cheguei Para quando Fazer também A transformação Lá no instagram Pá Quem não me segue Já aproveita E começar a me seguir Lá Tá Que eu deixei Aí Arroba Aqui em cima E também Na descrição Tem a minha O link Do meu instagram Mesmo Também Aqui no perfil Tem o link Do meu instagram Então é assim Aproveita Corra Já Vai pra lá Dar uma Espreitadinha Uma olhadinha Que tem lá Conteúdos Que você vai amar Que vai se identificar Muito Tem transformações Incrível E tu vai se amar Muito Perdi uma luz Tinha que ligar Outra Pox Vou pegar Novamente Na paleta De sombra Da foeira Isso tá maior Sim E vou acrescentar Aqui O branquinho Bem O branquinho Não é Ela é Meio cremezinho Vou acrescentar Aqui um pouquinho Pra deixar bem Mais visível Olha Tu vai sair Tu vai vir com ele Até aqui Pra fora Do Da parte de cima Do olho Tu vai vir até aqui Para as minhas Olheiras Depois disso Eu peguei No gel No gel Delineador Da fora Para poder fazer Então O delineado Gatil Que é esse delineado Que tá muito giro Mano Sério Eu amei Tá muito giro Acho que precisa De mais um brilho Não Brilho chega Esse delineado Sério Juro Eu amei Amei Pegando no meu espelho Primeiro Comecei aqui A parte de baixo Não Fora antes do delineado Tô a falar Já tô Antes de fazer o delineado Eu peguei no rosa Acrescentei mais um pouquinho De cor rosa Sim Que é Desta paleta aqui Da look Fantástico Acrescentei Este Ai meu Deus Este rosa aqui Rosa bem pink Bem choque Só dei uma Um toquezinho assim Que é pra realçar E aqui embaixo Depois também Pus lá um pouquinho Só dei um toquezinho Aqui assim Para realçar Se vocês olharem Olha Aqui ficou bem mais aceso Bem mais vivo Em relação aqui Então é isso que eu tô a fazer Dar um toquezinho Para ficar bem mais vivo Após fazer isso Peguei novamente No No pincel Que tinha Feito com ele aqui O alinhamento Nas sobrancelhas E levantei aqui As outras sobrancelhas Para deixar ela assim Então a ver Um pouquinho lá Para as alturas Levantei E na parte de baixo Também pus um pouquinho Deste rosa Aqui Bem choque Da Look Fantástico Pus lá também Um pouquinho Que é para realçar Também Assim Sabem Aquele delineado Invertido Que tá Super em alta Este Que é para fazer O que é para fazer De repente O que é para as alturas Tchau. 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 Ah, é importante, para dar esse acabamento bem esfumado aqui a parte de baixo da água do olho, a parte de cima, aliás, você faça isso, faça lá também, sabe, lá, dentrinho. E dê um acabamento bem mais bonito, bem mais pretinho, sabe? Façam isso de duchas, que vão gostar muito do resultado. Ela já está assim. Então, o que foi que eu usei? Eu peguei numa paleta de sombra, essa é da Kiko, né? Não, essa é da My Label, de contorno, peguei nessa paleta de sombra de contorno, para poder pôr esse branquinho no meu olho de água. Conseguem ver? Pois. Peguei no pincel e pus um pouquinho de contorno, para poder, então, pôr aqui a linha d'água. Estou a amar, é sério. Estou a amar. E você está gostando do resultado? Eu estou a amar. Eu estou a amar. Então, com isso, peguei no meu cílios postiços, dei uma enroladazinha, para ser mais prático de se pôr. E fui aplicando. Olha, normalmente eu primeiro aplico da ponta e ao centro, para poder sentar os cílios e... Olhei lá para isso. Está muito giro, né? Agora, o que é que eu peguei? Peguei nesta... Neste meu rímel também, da Love My Belle. E fui preenchendo as minhas pistanas na parte de baixo. Olha só para esse delineado. Está muito gato, né? Eu simplesmente estou a amar. Agora, eu vou usar este corretório da Kiko, que é a minha queridinha, que vocês já conhecem do habitual. E vou usar com o meu pincel do sonho. E aí, eu vou usar este corretório da Kiko. Bem como já realça aqui, né? E aí, eu vou usar este corretório da Kiko. E aí, eu vou usar este corretório da Kiko. E aí, eu vou usar este corretório da Kiko. toda, sabe? Quando eu faço essas iluminações todas aqui no meu rosto, começo a ficar já diferente, o rosto já muda por completo. Adoro. Quando eu contorno meu rosto, quando eu faço um olho bem bonito, também já fica mesmo um au. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar um outro pincel bem mais pequenino, que é o meu pincel mesmo de esfumar, ele tem um formato quadrado, pra poder contornar o meu nariz e deixá-lo bem mais bonitinho. Sim, vou pegar neste pincel assim, esse formato quadradinho, olha lá, é que eu vou contornar o meu nariz pra deixá-lo bem mais bonitinho e afinadinho, tá? Vem como o meu nariz já dá uma afinadazinha, aqui já dá o apagal e já deixa o nariz bem mais pequenino, sabem? E é isso. O segredo é esse, meus amores. O segredo é esse. Usar o pincel ideal pra não alastrar muito o teu nariz, não deixá-lo enorme ou de um aspecto, um formato diferente. Percebem? O segredo é o pincel ideal pra vocês e conforme vocês querem afinar o vosso nariz. É sobre isso. Sobre isso tá tudo bem. Ainda nem pus o brilho, não pus nada. O nariz já está um mimo. Agora eu vou usar o pó de milhões. Se bem que já usei um pouco de pó, né? Vou usar este pó banana da Fuera. Ai meu Deus, tô apaixonada. Depois ele veio com essa esponja de milhões. E esse pó, juro, ele sela tão bem, tão bem a pele. Olha lá como é que ele sela a pele. Ele sela muito bem, muito bem mesmo. Tira aquelas linhas aí que ficam todas enroladas, sabem? Que é a parte aqui debaixo do olho, que é a coisa mais horrorosa que fica depois da maquiagem. E esse pó, sei lá também, que tira o meu coração. Meu Deus, tem o meu coração esse pó, juro. Não posso com isso. Não posso. Amei. Amei muito esse pó. Muito. Não amei pouco. Muito, muito, muito. Vou deixar também o link desse pó lá no coisa aqui na descrição, tá? Então vocês clicarem lá e dá uma espreitadinha. E agora o que que eu vou fazer? Eu vou usar o mesmo, olhem, a mesma paleta que eu usei pra fazer a sombra, pra sombra castanha, né? É a mesma que eu vou usar também pra fazer aqui o contorno aqui, pra deixar o bem bonitinho. Porque eu não quero que fique marcado. Como eu não quero que fique marcado, esta é uma forma ideal. Até porque o meu contorno em pó acabou. Gosto muito de contorno em pó. Gosto muito de contorno em pó. O meu contorno em pó acabou, então, assim. Essa aqui eu consegui ver a solução. Só consegui encontrar a solução assim. Olhem lá como que fica. E eu amo. Adoro uma pele bem selada, sabe? Adoro, adoro. E o mesmo vou usar pra fazer o blush, pra cor do blush. Mas o blush que eu vou usar vai ser desta outra paleta, né? Não quero usar blush cremoso. Então vou usar este, o blush. Com o mesmo pincel que eu usei, que eu contornei com ele. Olha se eu pareço o blush. Depois não falo em coisa. Olha se eu pareço a pele. Parece uma pele rica, das famosas. Se vocês verem a pele da Kim Kardashian, não é pele úmida, sabe? Não é pele com aquele gloss, aquele brilho e coisa toda lá. Na pele, não. Eles gostam da pele assim, bem seladinha, bem sequinha, bem bonita, sabe? Olha minha pele. Olha minha pele. Parece até que eu vou usar maquiagem blindada. Mas não. Olhem pra minha pele. Tá muito fofa. Ela preenche tudo. Os espinhos, os poros, as manchas, tudo. Essa é a maquiagem de milhares. A maquiagem que você usa e fica com ela o dia todo. E é isso porque, assim, Quando é uma maquiagem que é pra você ir trabalhar com ela e pra uma festa, Esta maquiagem é a indicada. É a ideal para tal. Sê, vidústia, não vos posso mentir. Porque aquela maquiagem que você vê que tá com a pele bem, aspecto natural, Ela derrete. Ela derrete. Depois de um tempo, ela fica derretida. Já uma maquiagem assim, bem selada. Bem, mas bem seladinha. Não precisa, não vai derreter. Vai ficar uma maquiagem bem bonitinha. Vai continuando assim, sabe? E é isso. E é isso que eu quero que vocês usem. Que eu quero que vocês aprendam. Uma make bem selada. Uma make bem linda. Bem gringa. Porque você tá mesmo bem gringo, pá. Meu Deus. Olhem só pra esse rosto. Ninguém fala comigo. Agora eu vou tirar o excesso desse pol branco com este pol do tom da minha pele, da Kiko. E este... É? Nada. Esse pincel da foeira. Meu Deus, ele toma assim, toma assim. Ai, sério. Dá vontade de eu continuar aqui com ela, sabe? Ai, meu Deus. Nunca vi pincel assim tão bom. Meu Deus. Ele toma assim, pai. Ai, esse pincel dá vontade de morar nele, pá. Meu Deus. Uau. Uau. Amém. Agora o que é que eu vou fazer? O brilho. Não preciso... Não posso ficar sem brilho. Pois não. Eu amo brilho? Amo. Vou usar brilho? Vou. Muito eu vou? Muito. Ah, que pincel do brilho. Qual brilho? Vou usar esse brilho. Vai condizer muito mais... Uau. Olha ali. Vai condizer muito mais com este também. Meu Deus. Ninguém fala comigo. Ah. Não é aquele brilho tipo... Cheguei, sabem? É um brilho bem soft. Um brilho uau. Eu não sei se vocês conseguem ver aqui o brilho. Olhem lá. Conseguem ver o brilho? Olha o brilho da gata. O brilho da gata. Olha o brilho da gata. Eita, tô apaixonada. Amei. Amei, amei esse brilho. Amei, amei esse... Sério, amei esse brilho. Não, sério, viduchas. Para quem não gosta de usar brilho. Sério, não sabe o que tá perto dela. Porque brilho é tudo. Numa meque. Brilho é tudo. Olhem para esse brilho. Olhem para esse brilho. É, ninguém fala comigo, bebê. Ninguém fala comigo. Tchau, tchau, tchau. Ah, viduchas, desculpa. Comecei já a fazer aqui o preenchimento labial. O que que eu fiz? Fiz o contorno aqui assim. Com o lápis. Assim. Para deixar o lápis bem contornado. Não quero nada furar do lugar. E comecei a esfumar assim. Mas, vou dar uma preenchidinha um pouquinho mais aqui. Deixei ele bem castanhozinho. Vai estar assim. Eu já estou a começar a gostar bastante. Agora, o que que eu vou fazer? Vou usar um pouquinho de gloss. Vou usar este. Da MAC. A parte de direita dos lábios apenas. A parte de direita dos lábios apenas. E dessa vez, vou deixá-lo assim. Sem usar um gloss. E aí E aí E aí E aqui está o resultado final, viducha Espero muito que vocês tenham gostado Esta é aquela chamada Max das Gringas Com uma pele bem selada, bem bonitinha Com umas sobrancelhas ao estilo bem natural Olhem para isso, olhem para isso sobre esse jeito que está Está muito gira, simplesmente amei e estou apaixonada Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo Curtam, comentam, compartilhem, salvem este vídeo Subscrevam no canal, indicam alguém, recomendem Comentem mesmo muito, tá, viduchas? E sobre isso está tudo bem Eu também simplesmente amei esta make Espero que vocês também Um grande beijo e adeus Tchau, tchau E aí